Muita atividade aí com o Johan do YouTube, tá passando em viado Passou da barricada, tu já vê a troca Oi de enclocada na cintura, viranha endóida Oi a visão de crime ou fusca, a visão do estado Oi tem muito menor e crescendo e voltado Troca o pente, tira o pente, foi isso que eu aprendi Não quis ir pra escola e hoje eu terminei aqui Foda-se, tô aqui, minha intenção só é subir Se você não gosta, eu não tô nem aí Toda semana os cana tenta e abala a rua Nós é o poder, ontem mesmo a barca e bico Só que não sustentou Oi viu que a tropa aqui foi pra dar vontade de operar Fim de semana, tu me acompanha No dia a dia, não tá aqui Em rádio bateu, escala brotou Bala com meu, vim tu sumir De oito às oito na boca E eu tô na vida louca Mas e o bagulho endoidar Escuta a Glock de outro Aqui é um pelo outro e todos pelo comando Respeita a tropa do pecado, só moleque insano Aqui é um pelo outro e todos pelo comando Respeita a tropa do pecado, só moleque insano Uma lote de dinheiro, na bandoleira UAK Lockpint de trinta, preparado pra apertar Sem oportunidade, parou de estudar Não conseguiu trabalho, começou traficar Calma aí, morador, que que tá pegando? Fofoca rolou e você veio falar com os mano Pera aí, tipo assim, deixa que nós vai resolvido Respeita os mandamentos Briga no baile, fica careca Dê uma boca e pede a vida Aqui na favela, não aceita quem erra Não acosta mancada, liberdade pois cria Solta, solta, solta o mano o pecado Solta o mano o pescocinho, solta o mano o baleado Solta, liberdade a todo instante Tô pedindo a liberdade, malvadão E solta, vai pegando a visão Solta os criaí da facção Da facção Solta 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 os criaí da facção Da facção Muita atividade que o jogando no YouTube tá passando em viagem Liberdade Muita atividade Muita atividade Úsida